É punk, é punk. Mas olha só que história legal, verdadeira essa. Ele cospe e não toma banho. São coisas do punk rock. Aquelas roupas do tiradentes, nada de tal, uma loucura. Vamos ver. Estão fedendo. Olha que história maravilhosa. Ele falou, se eu puder, seria no seu tal, e eu também. Aliás, vou tentar aí hoje. Agora, a história é o seguinte. O Bob Dylan nunca falta a nenhum show, né? Porque, não, falando sério, ah, Bob Dylan é maluco, o John Sandler é maluco. Sim, mas não falta um show, né? Vão, aparecem, né? Tudo bem. Nunca falham. O Bob Dylan cancelou um show uma vez em Waco, no Texas. Aquela cidade que depois deu aquela merda com aquele David Koresh, aqueles caras que se incendiaram. Porque ele chegou na cidade e tinha um show do Bob Marley, teu amigo. E o Bob Marley, aí o Bob Marley cancelou o seu show pra ir no do Bob Dylan. E o Bob Dylan cancelou o seu show. Ah, é sério isso? Ah, que era a melhor história que eu podia ouvir hoje por lá. Isso vai ter história. Eu não acredito nisso, cara. Não teve nenhum dos dois. Aí se encontraram pra um tocar pro outro. Aí se encontraram e foram celebrar o Saul Invictus. Vou cancelar o show hoje, hein? Vou no seu show, você cancela o seu show. Ah, cara, é inacreditável isso. Vai ter história.